E começando mais um vídeo, que alegria aqui no Jornada da Vida Então gente, estamos saindo agora de Coquimbo e vamos, estamos fazendo a orla, a tela serena Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês Mas, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Keila Vivo nesse motorhome com a Piu Piu que tá aqui do meu lado E a minha mãe, que está aqui no volante, a minha motorista oficial da situação Ela é a motorista Direto A gente já mora há dois anos no motorhome, praticamente Já fizemos todo o sul da Argentina, agora estamos no Chile, indo em direção ao Peru Fique com a gente nessa jornada E pra você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal Dá aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem você puder Pra ajudar a gente a crescer, fazer essa forcinha aí Porque quando você compartilha, deixe um comentário O algoritmo do YouTube entende que você está gostando do conteúdo e indica pra mais pessoas, tá bom? Vou virar pra vocês conhecerem Esse aqui é um hotel, Hotel Joy E um cassino aqui embaixo, gente, ó Aqui também no Chile O cassino é liberado Chile, Argentina Esse aqui é o monumento da cidade, Coquimbo Eu já filmo ele pra vocês E essa é a orla A orla inteira Ela tem bastante estacionamento Esse é o hotel que eu falei Joy, lá em cima Ah, não dá pra ver Mas a orla inteira Tem bastante estacionamento Muitas pessoas fazendo exercício É banheiro público, tá? Uma coisa muito importante E aqui Como todo o Chile Várias plaquinhas de Tsunami, gente Evacuação A gente ontem Conversando com os amigos Que a gente fez aqui A gente descobriu que aqui em 2015 Teve um tsunami Morreu muita gente, né? Foi no de 2010 Que foi no sul Que foi o mais perigoso Esse morreu Gente, mas não foi tão devastador Quanto o de 2010 Cinco anos depois Outro tsunami, né? É Essa é a orla Aqui é A praia do chileno Do lado norte, tá, gente? Isso daqui no verão Bomba Muitos restaurantes Bares E outra coisa Que eu não sei se Eu já mencionei Com vocês Mas vamos acionar de novo Aqui no Chile É proibido Bebida alcoólica Você beber na rua Você pode beber Mas é dentro da sua casa Dentro do seu carro Ou dentro dos bares Não se bebe Andando na rua Como no Brasil Como na Europa Não é liberado, né? Não É lei Pode dar cadeia Pode não Cadeia Você beber na rua Não é? Não é? Pode dar Vou... Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Hello moçada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto